O que criaram é isso? De onde veio isso? Sei lá. Mas onde vocês acharam? Antes foi em Estados Unidos. Aí a gente conheceu um cara no mundo. Oi. Muito legal. Quanto tempo você faz isso? Sei lá, dois meses. Só dois meses? É. Só dois meses? Só dois meses.